Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, chegou a hora daquele vídeo que todo mundo adora, que é vlog. E dessa vez não é show de cover, mas é uma viagem. O que será que eu vou fazer nesse réveillon? Pra onde eu vou? O título meio que já diz o que é. Com quem eu vou? Bom, pra vocês saberem tudo, é só seguir assistindo. Desce a vinheta! Então, gente, hoje é dia 28. Amanhã nós vamos para Laguna, Santa Catarina. E eu preciso colocar tudo nessa mala. Difícil, porque eu sou uma pessoa que eu não sei me controlar. Eu sempre levo coisas demais, eu sempre penso assim, ah, que só abrir não falta e tal. No fim, metade das coisas eu acabo não levando. Estou tentando separar por looks, blusas, saias e shorts. Então, eu estou tentando, tipo, ah, e um com um, taraná, assim, sabe? E aqui tem um macacãozinho. Toalhas e cangas, que são itens críticos. Isso aqui é aquele negócio de levantar o peito. Aquelas calcinhas de cintura alta, né? Vai ficar magra, tem que ficar magra. Tem também esse, usar sutiã. Quem não quer usar sutiã, usa isso aqui. Aí tem que ter, né, esteirinha. Isso aqui, também a bolsinha tem que ter. Aqui são peças íntimas, calcinhas, sutiã, biquíni. Os meus dois óculos, né? Que eu tenho que levar também. Eu não consigo usar roupa com etiqueta, então eu tiro tudo, tudo eu tiro. Bom, essa parte pra mim já é mais fácil, né? Onde eu tenho que separar as coisas, assim, essenciais que eu tenho que levar. Alguns cremes hidratantes, primer. Eu gosto muito dessas paletas, porque elas já vêm, por exemplo, com contorno, blush, iluminador. Isso daí poupa bastante espaço, né? Meus corretivos. Aqui o meu diluidor, SOS Makeup. Pra sobrancelha, batom. Outro, aí, corretivo, né, pras olheiras. Meu pó translúcido. Aqui uma paletinha de sombras bem coringa. Os meus pincéis, Beauty Blender. Aqui, eu botei condicionador, shampoo e condicionador. Botei também aqui um sabonete pro rosto. E aqui eu tô levando meu sabonete líquido, que é melhor pra guardar e tudo. Tô levando também um olhinho, pra depois da praia e tal, pra dar uma hidratadinha. Aqui, né, cotonete, algodão. Para bronzear, né, que também é preciso. O protetor, meu namorado tá... Ele foi buscar na farmácia, então eu não vou mostrar aqui pra vocês. E isso aqui, essa água termal, maravilhosa. Gente, eu tô usando e tô amando. É uma bruma dermatológica. Textura ultra fluida. Antioxidante diário. Dermage. Isso aqui é maravilhoso. Vou levar também. Fixador de maquiagem. Lencinho umedecido. E aqui, um treminho. Eu adoro. Tem uma textura meio em gel, ó. E ele é cheio de partículas de glitter. Ele é muito maravilhoso. Eu adoro. Que é um living. Muito bom. Não ocupa muito espaço, até que ele é pequeno, ó. Na palma da mão. Eu tentei colocar tudo em embalagens pequenas. Aqui os perfumes também que eu vou levar. São miniaturas. Isso aqui, pra quem não tem... Eu não vivo sem. Pra todo lugar que eu vou. Aqui tem tudo. É praticamente um estojo de primeiros socorros, né? É muito bom. Bom, aparentemente consegui colocar todas as maquiagens dentro dessas duas necessaires. Aqui vai meu desodorante que eu vou colocar aqui. Aqui eu coloquei todos os produtos, assim, mais... Que não tem problema, assim, de carregar em um local transparente, né? Que não precisa de tanta proteção. Como o creme de cabelo. Coloquei os shampoos. Coloquei os bronzeadores também. Coloquei meus óculos aqui em cima. Coloquei aqui também o fixador de maquiagem. Já aqui eu coloquei as coisas, assim, mais, né? Tipo, hidratante. Eu coloquei aqui aquele estojinho. Coloquei também o sabonete líquido. Coloquei os pequenininhos. Algo parece e vai caber tudo direitinho. Esse aqui é outro momento de dificuldade. O que levar de acessório? Como vocês podem ver, o que eu mais tenho é acessórios. Alguns que eu nem usei ainda. Eu preciso escolher os mais praianos, né? Não sei. É que eu sou uma pessoa muito espalhafaptosa. Quase nem dá pra perceber, né? Tipo, eu gosto desse. Que é uma coisa meio chaceresca. Ele tem, tipo, uma mandala. Ele tem várias peninhas. Ele tem até umas colherinhas. Eu gosto bastante dele. Mas tem um praiano. Tem também os brinquinhos, assim, de acrílico. Esse, assim, que eu acho que é uma coisa que remete bem à praia mesmo. O resto, tudo que eu tenho é muito dourado. Eu tenho muito anel. Maxi anel. Ó, muito maxi anel. Tenho aqui nessas pulseirinhas. Essa aqui que eu uso sempre nos shows. Brincos. Brincos, brincos, brincos. São as pulseirinhas da Dulce. Ai, muita coisa. O problema é decidir o que usar. E tem que ser tudo muito sucinto, né? Eu amo também esse colar aqui. Eu adoro. Todos esses colares. Eu adoro maxi colar. Adoro assim de ferro, sabe? Eu adoro. É difícil escolher qual. Pro ano novo, eu vou arriscar usar esse aqui. Como eu vou estar de vestido branco, acho que vai dar uma combinada legal. Acho que vai combinar bem esse brinquinho. Se ele tá brilhando assim, gravando, imagina ao vivo. Ele chama bastante atenção. Outro problema básico. Que bolsa levar? Fora os bonés. Eu gosto muito de boné. Eu tenho uma coleção aqui. Alguns. Vai até lá atrás. Não dá pra ver. Eu tenho um chapéuzinho pouco. E aqui eu tenho bastante óculos. Mas eu não uso todos. Eu uso só alguns. Eu acho que eu vou levar... Essa aqui. Marronzinha. E essa aqui. De borrachinha assim, mais de plástico, né? Tá bem pitijoli e tal. Só essas duas assim pra vai. Que tem que dar uma caminhadinha por aí, né? Eu amo essa. Meu Deus. Essa aqui é a gente maravilhosa. Olha isso. Ui! Essa aqui também. Linda. Essa aqui também. Ai! Eu tenho adoração. Eu sou apaixonada por clutches. Pra economizar espaço. Eu coloquei meus óculos nesses saquinhos assim. Porque daí cabem mais, ó. Eles ficam do tamanho de um estojinho. Olha só. Os três juntos. Se equivalem quase a uma caixinha. Então é melhor levar tudo assim no saquinho. Só tem que cuidar pra não quebrar, né? As crianças aqui, você tá traçando. E lá. O cheiro de lançado bom. Tu tá na gaió. Cheiro de maconha porra. Tu tá na gaió. Tu tá na gaió. O quarto que ele tá fechando ainda. E lá. Eu sei, meu. Tu tá na gaió. Mas quem sabe na volta nós pagamos. Tchau, tchau. Tchau. Nós estamos na cidade sombrio e a gente começou a viajar, eram oito horas da noite e agora já é quase uma hora da manhã. Então vocês imaginam. Ah, está aí já. Bem fit, magrinho. Vamos pegar um pra nós dois? Pode ser. Jesus, nem sei a tanta coisa. É muita coisa. Nossa senhora. Então, esse é o mapa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós saímos daqui até ali. Olha a cuia deles. Na verdade, eles não tomam chimarrão, eles tomam tererê. A nossa é assim, do Rio Grande do Sul, que a gente toma com água quente. E a deles é assim, de bombuzinho, que eles tomam com água gelada. É muito diferente. Quanto tempo falta para a gente chegar? 150 quilômetros. Só deu um sorrisinho. E a gente vai ficar onde? A casa da minha prima, das minhas primas. Tem duas casas, a gente pode ficar... Três casas, na verdade, a gente pode ficar aí. É um condomínio. É um condomínio. É um condomínio. Lá não tem condomínio. Eu assinei uma viagem de tijano para um condomínio na beira da praia. É na beira da lagoa. Tem uma lagoa. Tem uma lagoa. Um bangalô. Um bangalô. Um bangalô. Um checrocolé. Um checrocolé. Não é aquela bebida, gente? Não. Não. Clérico. O que que te prometeram? Clérico. O que que é Clérico? O que que é? O que que é? O que que é? Não! Amor, saca de a base. Eu quero. Eu tô chocando, entendeu? Eu tô chocando. Vai ser fácil de comprar fruta. Comprar uma chuva de prata. Eu trouxe uma na bolsa. Trouxe? Não, chuva de prata. Soltou uma? Não. Cressiné? Não. Eu não sei o que é aquilo. Faca de abo. Não há. Cidra. Meu chefe me deu. Ah, então deve ser coisa boa. Tchau. 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 Bem-vindo à Lagoa. Bem-vindo. Bem-vindo à Lisboa. Bem-vindo à Lisboa. Bem-vindo. Bem-vindo. Já foi lá atrás. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que lindo. Agora vocês vão rir do cancha lá. Aqui, ó. Aqui é a Lagoa. O que é imprópria? É meu banho. Não é banho? Não, é banho. Não pode tomar banho. É só pescar. Tem piranha. Tem piranha? Tem piranha? Não tem nada contra as piranhas, coitado. Também não. Não, não. Mexendo com meu namorado tá ótimo. Não, mas daí não é essa piranha não. É o tipo de piranha, mas carnívoro é. E por acaso... Ai que lindo, olha que lindo Eu amo Laguna Eu amo Laguna Olha, o prefeito resolveu gastar muito do coração Aqui eles gastam muito com isso Que lindo Esse aqui é uma estrada? Eu tô indo, não sei Laguna A gente chega de madrugada E já vai direto pra fora Não vai dar pra vocês enxergarem Mas eu já estou na beira da praia E os meninos estão Pegando cachorro-quente Olha que loucura isso Não dá pra enxergar direito Tá tudo muito preto Mas dá pra ouvir, não dá? Nossa Lá, ó A lua E o mar Foi o show do Gustavo Lima Aqui Nós chegamos no final do show Se bem que a gente não iria assistir de qualquer forma Nossa Ai, muito barato Muito barato Meu Deus Meu Deus Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela, a Marvina que vem aqui Marvina Marvina Eu me tinha uma vez falado que tinha uma chamada Marvina Como é que eles estão aí? Não Não Climente Em qual praia que nós estamos? Aqui é Magrosso Laguna Santa Catarina Pé de Tubarão A praia é mole Não, mole é lá Mole é lá e... Mole lá no canal Aqui é Magrosso Tá ruim Tá gostando? Uhum É bom ficar caminhando no sol assim? Uhum É melhor caminhar no sol da praia do que caminhar da rua, né? Tá Aí, tá adorando? Olá Deixa o pé Eu me sentindo... Muito diva Hi Ah Awww Agora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.